Boa noite pra você ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo aqui direto do Gurdsson Park em Liverpool. Eu sou Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. É a Premier League invadindo a sua tela, vamos acompanhar de perto mais um jogo. É Everton e Manchester City. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Essa é a escalação do Everton na tela. No gol, Pickford, Michael Keane vai começar com Tarkovski lá atrás na zaga. Dukuré será titular com o ganheiro meio campo e Calvert-Lewin fecha a escalação, ataque. Tá na tela a escalação do Manchester City. Caio Ribeiro, que história é essa de posse de bola? Conta pra gente como é que vai ser o jogo aqui, Caio. Eu acho que eles vão ter o controle do meio de campo, vão ter um percentual muito maior que o adversário, mas isso não é garantia de vitória. Se o adversário tiver organizado, pode surpreender. Seamus Kahneman! Obrigado, Kershynh Park. Enjoy the game. Vamos nessa, com a saída do Manchester City começa o jogo. Grealish, bem, bem na zaga para cortar o cruzamento. Bovacite. E é falta para o Beverton. E aí? Grealish. E aí? O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço. Weber, falta, falta, perigosa. Dá até para mandar para o gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Que bela cobrança, sem chance para o goleiro. No replay a gente vê o talento do jogador. Bate por cima da barreira e ainda com efeito de dentro para fora. Bela cobrança. Eu confirmo o placar 1 a 0. Do Corrê. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Olha o Manchester City descendo para o ataque. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. A bola saiu pela linha lateral. Assim é arremesso para os toffes. Tira a bola. E sem falta. Recebe Kovacic. Olha só para fazer. Rápido goleiro. Cara a cara defende. Caio. Que defesa espetacular. Bateu o escanteio curto. Recebe Kovacic. Recebe Kovacic. Falta marcada para o Eberton bater. O City perde a bola para na marcação. O City perde a bola. Caio Walker. Oаны or cuja. Caio Walker. а. Hallan. Se antecipa e corta. Ele vem carregando o ataque. Para um gol direto. Para na zaga. Tem ataque ainda. Bloqueia. Bloqueia mais uma. Outro erro. Entregou a rapadura. Entregou a bola de novo. Bola enfiada. Olha a chance. Desarme na bola preciso. Os últimos 15 minutos foram todos do City na partida. O gol está amadurecendo. Guga. A qualquer momento. Podem ampliar a vantagem. Para ganhar tranquilidade no placar. Voa o goleiro para fazer a defesa. cobrou na área. Afasta mal o cruzamento. Tem ataque ainda. O Manchester City perde a bola. Erra o passe. Dá para acelerar. Armar o contra-ataque. Atenção. pressão. Pressão. Recupera a bola no ataque. Allan. Salva o goleiro. Ficou no mano a mano. Não se intimidou. Que defesa foi essa, Caio. defesaça. Se posicionou bem. Teve ótimo tempo de reação. Vem a batida do escanteio na área. Gol. Gol. De quem segue atacando. Ampliam a diferença para dois gols. Olha aí o replay. Estanteio cobrado para a área. E o Haaland pegou bem demais na bola. Cabeceou muito bem. Com precisão. E correu para o abraço. Está para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão. O time está perdendo. E jogando assim. Não vai conseguir buscar uma reação. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. E aí, Caio. O que dizer da grande atuação dele hoje. Olha aí quantas finalizações ele já riscou hoje, Vilani. A defesa está dando espaço. E ele não está perdoando. Está tendo uma grande atuação. E mereceu fazer o gol. Segundo tempo. Vamos nessa. Bola rolando no Hudson Park. Retoma a marcação. Bem na bola. Jogo parado. Falta marcada contra o Everton. Sai o cartão vermelho. Caio. Quero saber. A vaca deitou, Caio. Deitou. Falta imprudente. Completamente desnecessária. Covacite. Corta a zaga. Chega bem no lance. Bom corte. Continua a pressão. Ataque. Grealish. Haaland recebe. E a zaga manda pela linha de fundo. Escanteio marcado. O Everton está oxigenando o time. Alteração. Eu tenho uma bronca do escanteio curto. Olha só. Salva. Grande chance. Desvia. Olha a chance. De contra-ataque. Desarme preciso. Na bola. Para mandar para o gol. De graça. Sem problemas para o goleiro. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Olha isso. Olha o gol. Gol. De graça. Oferecido de bandeja. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Recomeça o jogo. O City agora vence por três gols. Vai goleando. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin. Ducuré. Ducuré. James Tarkovski. Palmas para ele. Interceptou bem o passe. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. É falta. Carrinho desgovernado. Falta complicada. Cartão amarelo. Caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Estava atento, afastou bem o cruzamento. O marcador já ficou para trás. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. A EA Sports ao vivo informa. 30 passados. Segundo tempo. E é falta para o Everton. Tem sangue novo no Everton. A defesa corta o cruzamento. manda para longe. É falta. A favor do Everton. O árbitro chega. Avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Na trave, quase um golaço do meio da rua. Caio, 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 que chute. Pegou firme na bola. Acertou uma linda finalização. Pressão. Pressão. Recupera a bola no ataque. A bola volta para o Manchester City. Falta marcada para o Everton bater. Macentчно. Recupera. Amatento, Ederson. Kovacic Matheus Nunes Dá o toque, foi mal, só devolve Recebe Kovacic E é pra fazer Gol Ou melhor Gol não Pera, pera, pera Gol Leada São quatro gols de vantagem Botaram a marcação na roda E souberam esperar a hora certa pra acelerar E cara a cara bateu colocado pro fundo do gol Aí foi só correr pro abraço Tá dando tudo certo pra eles hoje E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz O time tá ganhando e continua indo pra cima Placar cada vez mais elástico, o time tá voando Foden Foden Valeu o esforço, mantém a bola no ataque O Manchester City perde a bola e acabou Não deu pra pontuar em casa Vejam só Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe, Villani Teve erro defensivo, de recomposição A derrota é incontestável Achei que ele fez um bom jogo Caiu, cumpriu bem o papel dele Tchau, 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 tchau